Olá, o meu nome é Jonas Augusto e serei o vosso docente de Contabilidade de Estão. Convido todos os alunos de economia a frequentarem este curso, porque o considero crucial para melhor compreenderem os processos e as dinâmicas microeconómicas que existem no seio das empresas, quer industriais, de serviços ou comerciais. Neste curso, focamos a atenção na aprendizagem de técnicas de análise e estruturação da informação microeconómica, ou seja, informação empresarial de natureza económica terceira, com o objetivo de apoiar o processo de decisão interna dos gestores a vários cursos, como por exemplo, análise da estrutura de custos gastos e rendimentos, análise e determinação de custos unitários de produção, tendo em conta diferentes regimes de produção, análise de rendibilidades por unidade de produtos, serviços, vinhas de produção, mercados, entre outros, tomada decisão de investimento ou desinvestimento em determinado produto, serviço ou equipamento, planeamento futuro e orçamentação através da previsão de níveis de atividade, custos e rendimento. E, finalmente, controle de gestão, através da confrotação entre os dados profissionais e os dados reais, apurando os desvios e tomando as decisões para a sua eliminação ou disseminação pela organização. Conto com a vossa presença na frequência do curso de Contabilidade de Estão 1 e espero conhecermos presencialmente muito em breve. Um bem-haja para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.